Bem-vindos a este vídeo inspirador, onde exploraremos o poder da manifestação através dos princípios da metafísica quântica. Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde aprenderemos como os sentimentos são a chave para realizar nossos desejos mais profundos. Vamos mergulhar juntos nesse universo de possibilidades e descobrir como podemos criar a vida dos nossos sonhos. Vamos começar! Na busca incansável pela realização dos nossos sonhos e desejos, muitas vezes nos concentramos exclusivamente nas ações físicas que precisamos realizar. No entanto, de acordo com a metafísica quântica, há um segredo profundo e poderoso que muitas vezes negligenciamos, o poder dos nossos sentimentos. A metafísica quântica nos ensina que tudo o que existe no universo é energia, incluindo nossos pensamentos e emoções. Portanto, a maneira como nos sentimos em relação aos nossos objetivos e desejos desempenha um papel fundamental na criação da nossa realidade. Quando visualizamos nossos objetivos com emoção e sentimento, estamos enviando poderosas vibrações energéticas para o universo. Essas vibrações ressoam com frequências semelhantes no universo, atraindo eventos, pessoas e circunstâncias que estão alinhadas com nossas intenções. Em vez de apenas pensar em nossos objetivos, devemos nos mergulhar na sensação de já tê-los realizado. Sinta a alegria, a gratidão e a confiança que acompanham a conquista dos seus desejos. Imagine-se vivendo essa realidade desejada com todos os seus sentidos. Ao fazer isso, você não apenas atrai o que deseja, mas também se torna um imã para oportunidades e possibilidades que o levarão em direção ao seu objetivo. Seus sentimentos são a linguagem universal do universo, e quando você fala com emoção, o universo ouve. Não subestime o poder dos seus sentimentos. Eles são a chave para desbloquear o potencial ilimitado que existe dentro de você. Mantenha seus pensamentos e emoções alinhados com seus desejos, e você verá milagres acontecerem em sua vida. Você é o co-criador da sua realidade, e seus sentimentos são a ferramenta mais poderosa que você possui. Então, sinta intensamente, acredite inabalavelmente e manifeste seus sonhos com paixão. O universo está esperando para conspirar a seu favor. Sinta, acredite, manifeste e conquiste. Em nossa jornada de manifestação através da metafísica quântica, é vital compreender que os sentimentos não são apenas um acessório, mas sim o combustível que alimenta a nossa realidade. Quando nos concentramos em sentir, estamos em sintonia com a dança energética do universo. Imagine seus desejos como um destino brilhante e sua fé como a bússola que o guia. Essa fé não é apenas uma crença vaga, mas uma profunda convicção enraizada em suas emoções. É como um imã que atrai situações, pessoas e circunstâncias que refletem seus sentimentos. Cada emoção que você emite é uma ordem que o universo recebe e executa. Se você duvida, o universo responde com incerteza. Se você vibra na gratidão, o universo lhe trará mais razões para ser grato. Se você se sente alegre e realizado com antecipação, o universo traz à tona aquilo que você deseja. A partir de hoje, comprometa-se a cultivar sentimentos positivos e alinhados com seus objetivos. Se você deseja saúde, sinta vitalidade e bem-estar em seu íntimo. Se almeja amor, viva a alegria e o amor dentro de você primeiro. Se busca sucesso, veja-se já alcançando grandes conquistas. A metafísica quântica nos ensina que não somos apenas espectadores passivos da vida, mas sim os arquitetos ativos de nossa própria realidade. E os sentimentos são as ferramentas mágicas que usamos para esculpir nosso destino. Não é suficiente pensar nos seus sonhos, você deve senti-los. Deixe suas emoções fluírem como um rio poderoso em direção aos seus desejos, e você verá milagres acontecendo em sua jornada. O universo é um espelho dos seus sentimentos mais profundos. Sinta intensamente, acredite inabalavelmente e manifeste compaixão, pois o poder está em suas mãos e no seu coração. Muito obrigado por assistir a este vídeo inspirador. Se você gostou do conteúdo e deseja receber mais informações valiosas como esta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, dar um like e deixar seu comentário abaixo. Ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para o crescimento deste canal e para continuarmos a compartilhar conhecimento transformador. Até a próxima, e juntos, vamos criar um caminho de sucesso e realização. Tchau, tchau. Tchau, tchau.